Varda e o Pedrinho Não dizia nada o outro daquilo que se arranjava Assim eles foram erudidos por quem eles tanto amavam Nunca aqueles descobriam que nos amor sociava Mais um dia o Pedrinho pela estrada lhe passava Encontrando ela com outro que abraçava e se beijava Como o céu não conheceu pelas dores que se passava Arrancou do seu reforme e nos dois ele atirava Depois de dois grandes tiros que abalou tudo o sertão Pedrinho chegou mais perto Conheceu que era teu irmão E gritando arrependido Por vingar a traição Deu um tiro no ouvido E morto caiu no chão E o chique ainda se passa De três cruz a ver vencada Perto de uma porteira Sim, porém, não foi tirada Representa meu jardim Ela deve ser prefeitada Todo mundo zelam sempre Das três cruz lá da estrada